Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, hoje eu vou fazer aqui um pernil para o ano novo aqui. Oi gente, essa receita aqui é a minha receita, certo? Tem várias receitas, mas eu comprei aqui um pernil mais ou menos aqui de uns 4, 5 kg. Na realidade é um pernil que veio aqui com a parte aqui do espinhaço, né? O correto do pernil é ser cortado aqui, como é um pernil pequenininho, aí eu vou assar esse pernil no fogão a lenha, no fogão a lenha, isso aqui é um teste, entendeu? Vamos aí acompanhando, vamos ver se vai dar certo, no final eu falo para vocês se ficou bom. Aqui ó, eu peguei o primeiro passo, comprei um pernil fresquinho, tirei todo o couro, certo? Tirei o couro legalzinho para assar bem a carne, aí você pega, lava o pernil bem lavadinho antes de começar o processo, entendeu? A gente já lavou, bonitinho. Agora ó, aqui eu fiz o tempero. Aqui eu cortei, mais ou menos aqui, uns 10 dentes de alho grande e duas cabeças de cebola grande também. Aqui eu coloquei aqui, gente, um pouquinho de ramas de alecrim, entendeu? Colocou o tempero aqui, a esposa falou que é o tempero Ana Maria. Não sei se em todo canto vai ter o tempero Ana Maria, aqui nós temos o tempero Ana Maria, entendeu? É um tempero legal, qualquer outro mesmo. Assim, colocamos aqui mais ou menos um copo de vinagre, eu não usei limão, gente, olha, fiz um caldinho, eu não usei limão porque o limão a minha esposa achou que como vai passar de um dia para o outro, pode ser que o limão dê alguma alteração. Agora aqui é fácil, eu vou pegar uma faquinha, cuidado com as mãos, né? Aqui você, quando for pegar uma faca, nunca leve o corte da faca para o lado da sua mão. Você leva o corte ao contrário, porque, ó, mesmo que você tenha com a mão aqui pertinho, ó, a faca vai para lá, tá assim? Aqui a gente vai fazer umas perfurações, bem legal, ó, perfuração aqui, ó. E aqui, gente, com a mão mesmo, ó, você abre um pouquinho essa perfuração aqui, ó, E com a colher aqui, você vai pegando aqui, ó, vai pondo o tempero dentro, furando bem, aí vai furar todinho, caiu um pouquinho fora, depois a gente, aí aqui, ó, você pega aqui, ó, e vai, vai empurrando para dentro. Outro furo pertinho, ó, pode furar bastante assim, ó, e vai colocando aqui, ó, ó, as mãos tem que estar lavadinha, gente, né? Lavadinha para, ó, ó, isso, aí vai furando bastante aqui, ó, pode ir furando um perto do outro, por quê? Para ficar bem temperado, porque o sabor da casa, do, do, o sabor aqui é o tempero, né? Ó, aqui, pondo bastante aqui, vou trocar de mão aqui, aí você não vai, não vai empurrar o tempero com a faca no lugar não, tira, ó, aí você vai furando aqui, ó, pode furar um pertinho do outro mesmo, é, furar bastante, fura até perto do osso, e aqui depois, gente, vai ser assado aqui no, no forno a lenha, gente, vou assar, vou assar aqui de 5 a 6 horas, quando for amanhã, no ano novo cedinho, eu vou pegar 4 da manhã, eu já vou acordar cedinho, acorda todo dia 4 da manhã, e, ó, pode socar bem o tempero, olha, o tempero vai ficar assim por cima, ó, 4 da manhã já vou acordar, cedinho o forno a lenha, esse forno é a primeira, é o primeiro que eu vou assar é nele assim, ó, ó, aqui você pode dar também com a colher, sabe? mas com a mão vai mais fácil, aí você vai virando aqui, ó, ó, vai virando aqui, ó, a faca tá, tá longe da mão, olha que faquinha bonita, gente, maravilha, né? Aqui é a minha esposa do outro presente, tem verdinha, ó, tem vermelhinha, tem coisa bonita, hein? E quando eu, quando eu fizer a minha, aqui, ó, cortei partindo aqui, ó, quando eu fizer a minha cozinha mesmo, terminar a minha cozinha, gente, eu vou começar a comprar, comprar umas ferramentas legais, entendeu? Mas quem não tem assim bonitinho, o importante é até o pernil, gente, pernil, aqueles que não tem fogão a lenha, pode fazer no forno convencional mesmo, dá no mesmo, eu que tô testando meu forno a lenha, aqui, ó, aqui, ó, não tem importância que corte a carne não, porque você vai ter que cortar mesmo, ó, aqui, ó, aqui eu cortei, rente o osso aqui, ó, aqui do outro lado aqui, ó, ó, lembrando, a mão sempreõe da faca, hein? Ó, o pernil tá um pouco ainda congelado, o bom é que esteja bem descorrelado, aqui tá descorrelado, mas lá perto do osso tá um pouco congelado, então, tem que ter cuidado porque, ó, aqui, ó, cortando legalzinho, vai aí, gente, curtindo aí, curtindo o canal aí, gente, dando, deixando o seu like, canal crescer, o tempero dos osso, dos osso, da perfuração, já tá aqui, ó, ó, então tá bem legal, mas aqui eu vou juntar mais um pouquinho dessa cebola, ó, legal, então aqui tá legalzinho, quando você for assar, aqui eu vou enrolar no papel alumínio, quando tinha prontinho, agora eu vou pôr na reladeira, amanhã cedinho eu enrolo no papel alumínio, lembrando que vamos virar, virar, certo? Limpar no papel alumínio aqui, passar umas duas, três horas, umas três horas, papel alumínio no fogo baixo, entendeu? Pra depois que tiver o fogo do papel alumínio, ele vai cozinhar esse, esse pernil, papel alumínio, depois você tiver o papel alumínio só pra dourar, pra dourar, certo? Acompanha aí o processo aí, que é um pouco longo, certo? Coisa boa é demorada mesmo, tá bom? Então vamos lá. Olha só, depois de um tempo, esse caldinho ele vai descer, ó, o vinagre, certo? Olha o tempero aí, então eu venho aqui, ó, eu venho aqui, vou tentando aqui, ó, colocar dentro das perfurações outra vez aqui, ó, todo o canto aqui, mas é assim, esse aqui vai ter que ficar dentro da reladeira, certo? Então vai ficar resfriado, não vai ter perigo de estragar, mesmo assim tem muito sal, né? Mas não deixa ir fora do freezer não. Aqui, então aqui, ó, vou deixar penetrar bem, aqui, ó, o caldinho, ó, com essa conchinha aqui, ó, eu pego aqui, ó, e vou aqui, ó, sempre nas perfurações aqui, ó. Parece que eu perfurei muito, né? Mas é assim, gente, se você não perfurar bastante, assim, eu perfurei muito por quê? Porque o meu tempo é curto, eu só tenho, eu só, eu só tenho um dia, agora é quase meio dia, até amanhã, não chega nem um dia, não chega nem às 24 horas. Então é por isso que eu perfurei bastante, mas vocês perfurem o tanto que você achar necessário. Olha só, meus amiguinhos, aqui, para a gente não ficar, eu mostrei pegando com a conchinha e molhando, mas assim, porque às vezes, nem em todo lugar, as pessoas, às vezes, tinham saco. Eu mesmo aqui, a gente tinha um saco aqui para ensacar, mas só que era um pouquinho curto. O correto é você vir com esse saco e amarrar depois aqui do, 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 aqui do cotovelo do bichinho aqui, depois do final. Olha, porque aqui, ó, você vai virando, e o caldinho vai acompanhando, você vai só virando aqui, você vê que o caldo está aqui, ó, o caldo vai ser saco, a lei aqui, ó, e olha, eu peguei aqui com sabão caseiro, que tem uma receita que minha mãe passou, olha só, eu dei aqui um grau, aqui, gente, eu aprendi que quando eu tinha 7, 10 anos, minha mãe já me ensinou ali a panela, entendeu? Aqui sujou um pouquinho, mas, olha, tão bonitinho, ficou tatoninho assim, ó, então, agora a forma é da minha esposa, essa bolo, e forma dessa bolo, vocês sabem que mancha um pouquinho, então, eu dei um grau aqui na forma. Agora, gente, vamos para a receita, a receita, gente, dos ingredientes, aqui, minha gente, ó, ó, eu coloquei uma colher bem cheia, olha só, minha gente, eu estava aqui com a forma, pondo o caldinho assim por cima, que também era legal, colocava com a conchinha, vocês viram, aí a minha esposa falou, não, faz assim, pega um saco plástico, vamos embalar, porque com o saco plástico, a gente vai só, repara que o caldinho está aqui embaixo, olha, o caldinho está aqui embaixo, a gente vira assim, ó, aí você pode ver, de hora em hora, você dá uma viradinha, gente, agora, aqui os panos de prato mesmo bonitinho, aqui, agora aqui, ó, vamos aqui para os ingredientes que eu usei, aqui eu usei duas cebolas, picadinhas, certo, em cubo bem pequenininho, aqui eu usei alho, 10 dentes de alho, uma cabeça de alho, aí vai a gosto, eu usei 10 dentes de alho, de 10 a 12 dentes de alho grande, aqui o que é que eu fiz, eu não amassei, não triturei, aqui eu cortei pequenininho, bem miudinho, com a faca, os cubinhos bem pequenininhos, e depois machuquei bem, aqui gente, eu coloquei aqui, uma colher bem cheia desse tempero aqui, aqui é chamado tempero de Ana Maria, gente, Ana Maria, aqui é um tempero aqui desidratado, desidratado, certo, quando você põe aqui no molho, ele volta a sua forma normal, desidratado, eu coloquei uma colher bem cheia desse tempero, aqui a gente encontra nas barraquinhas de feira, no dia de feira, aqui é o tempero baiano, aqui eu coloquei uma meia colher, gente, assim, aí vai a gosto, eu coloquei uma meia colher, legal, esse aqui está sem pimenta, esse aqui também, também coloquei, gente, aqui, um galinho desse aqui de alecrim, também cortei pequenininho, um galinho de alecrim, e também, gente, coloquei aqui umas duas colheres ou três de cebolinha, entendeu, e umas duas ou três colheres também de coentro, gente, a gente gosta muito, e a gente fez aquele molho que vocês viram, temperou bem, e tindo aqui, também, a receita também tem uma xica de vinagre, gente, como eu falei, eu não coloquei limão, uma xica, se você achar que é pouco, põe mais, depende do pernil, aqui, esse tempero aqui, é porque esse pernil aqui, gente, era pequeno, esse pernil aqui, é um pernil de quatro, cinco quilos, mas tem pernil que dá quase oito quilos, um pernil pequeno, vocês estão vendo aqui, muito legal, aí quer dizer, aí vocês aí, vocês pelo tamanho do pernil, vocês vão aí, agregando mais, aumentando mais o seu tempero, tudo bem? Sal, filho, sal, e sal, minha gente, sal, sal a gente colocou uma colher e meia, de sal, porque aqui a gente não come muito sal, a gente é um sal frio, num pernil desse aqui, uma colher dessa, uma colher assim, de sal, isso aqui não é sal, não que eu não trouxe, uma colher e meia de sal, uma colher de sopa, cheia de sal e meia, só um pernil desse aqui, já está legal, por que que a gente colocou? porque é muita carne, mas se você não pode comer sal de jeito nenhum, põe menos sal, se você gosta de muito sal, aí o sal é a gosto, gente, olha só, agora aqui, lembrando, para o alumínio, esse lado brilhoso, tem que ficar em contato com a carne, certo? Para dentro, o lado brilhoso, isso aqui é uma proteção que tem, certo? Para o alumínio, igual o alumínio é tóxico, certo? Para o alumínio não ir em contato com a carne, então o lado brilhoso sempre para dentro, tá bom? Olha só, então o pernil já está aqui dentro da forma, coloquei o caldo dentro da forminha, o caldo aumentou, a carne aumentou um pouco, então eu vou assar aqui com a forma, e vou assar com o pernil aqui, com o caldinho dentro, para que? Esse caldo aqui, quando for esquentando, o próprio vapor do caldo, vai dar um, vai aquecer e vai cozinhar, aqui o que é que acontece? Como eu falei, o lado luminoso, gente, é sempre para o lado da carne, certo? Então eu vou pegar aqui, vou pôr essa parte aqui, vou fazer assim, vou pôr aqui, vou dobrar aqui legalzinho, olha só, havendo colocado duas peças, aí eu vou pôr uma aqui, certinha, ela é certinha, também, da chuvasqueira, então eu vou pôr aqui, uma peça aqui, vou pôr uma peça aqui, cobrindo, olha só, então está aí dentro, bem fechadinho, agora vamos lacrar, e vamos aguardar aí, tá bom? Agora vamos jogar lenha, olha só, minha gente, após três horas de fogo, a gente vai tirar agora o papel alumínio, para dourar, olha só, daqui dá para ver, fervendo lá daí, olha o barulho, não vai encostar muito, porque esse lá está muito quente, perigoso, então olha só, gente, maravilha, sem fumaça, gente, a pessoa fala que fogo, a lenha tem fumaça, o fogo está aqui, o fogo lá dentro, e sem fumaça, gente, fumaça alguma, não tem fumaça alguma, nem aqui, nem na chaminé, aqui em cima, a fumaça não está voltando, beleza? Olha só, gente, estou usando essa luva aqui, mas é assim, ela é de construção, mas serve para cá, a luva está limpa, não usei na construção, estou usando só aqui na churrasqueira, então assim, ela não tem nenhuma sujeira, estou passando assim, para evitar aqueles problemas de higiene, então olha só aqui, agora vamos abrir, olha só aqui, ficou bem, bem lacrado, bem lacrado aqui, ficou bem, eu lacrei, eu faço papel alumínio com fogo, com a faca de longe, não estou encostando nem perto, o fogo está muito quente, olha gente, com papel alumínio, já está dourado, feveu bem, olha o molhinho lá, que eu deixei, o ferro fundido de churrasqueira, é uma beleza, ok? então o que acontece, vou fechar aqui o forno, e vou, olha só, deixei, olha como é que foi isso aí, a maravilha gente, então assim, se você não deixar tostar bem, por dentro não fica legal, tá bom? olha só, esse é a minha receita, tá bom? vamos fechar aqui, tá bom? então um forte abraço, aqui é a nossa cozinha, tá bom? se você gostou, se inscreve no canal, se você se inscrever, ativa o sininho, tchau, tchau, fui!